É ele mesmo, o big livro no mic, a trazer novo trabalho, isso ae, vamos embora Mwane papai e lhe kanofuna, mamai e lhe kanofuna, majimio difuna weu Mwane mamai e lhe kanofuna, babai e lhe kanofuna, majimio difuna weu Mwane papai e lhe kanofuna, mamai e lhe kanofuna, mamai e lhe kanofuna weu Mwane papai 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 e lhe kanofuna weu É isso aí, vamos lá, chupar Mule da jese garo, tabuno o kadimja vila Minha kuna mpipita nimbune, tabuno o kadimwa vila Minha kuna mpipita nimbune, tabuno o kadimja vila Minha kuna mpipita nimbuna, bamba mpipita nimbuna Minha kuna mpipita nimbuna, bamba mpipita nimbuna Amadimia o divina weu Gati elugi, gati elugi Mienu no quila weu Namale dinofuna Panadi no quila Namale dinofuna Panadi no quila Namale dinofuna Panadi no quila